Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que chegou pra nós da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, no crédito ou no débito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou pra nós uma nota, vamos a ela então. No crédito ou no débito, mais de R$ 460,5 bilhões foram transacionados em 2018 com cartões do Itaú Unibanco, marca 16,9% maior do que a verificada no ano anterior. O banco é líder no segmento, com cerca de R$ 32,4 milhões de cartões de crédito, sem contar os adicionais. E outros R$ 28,1 milhões na versão débito, em uso. Há alguns anos, os plásticos são a principal fonte de crédito obtido por clientes, pessoa física. Corresponderam a 36,8% da carteira do banco para esse público em 2018. Temos uma imagem embaixo que vocês estão vendo aí, tá certo? Então vocês estão vendo aí a carteira de crédito, pessoa física e jurídica, sendo que dezembro 7,6%, o crédito pessoal 13,4%, crédito imobiliário 20% e consignado 22,2%. Portanto, o cartão de crédito representa aí a sua primeira colocação. Mas até 2012, o destaque nesse quesito ainda era o financiamento de veículos, com 34,1%. Na época, os cartões representavam uma fatia do volume de crédito concedido à pessoa física, quase 10 pontos percentuais, menor do que hoje, de 27%. Portanto, tá aí a nota do Itaú Unibanco no crédito ou no débito. Vocês estão vendo aí que o Itaú é líder na emissão de cartões débito e crédito no Brasil. O Itaú é o número 1 em quantidade também de cartões no crédito e no débito, tá? E tá mostrando aí como foi o fluxo de todos os seus produtos. Veículos, cartão de crédito, crédito pessoal, crédito imobiliário e consignado. E aí nessa régua que vocês estão vendo aí, mostra o cartão de crédito liderando os produtos do banco aí, tá certo? Quando o Itaú Unibanco manda uma nota para o nosso canal que eu acho interessante, eu gosto de ler para vocês, para vocês ficarem sabendo, como eu, dessas notícias que chegam para a gente aí, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, então, no crédito e no débito do Itaú Unibanco, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, dentro do quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!